Esta é a história de um teu sorriso Um sorriso que me conquistou Sorri pra mim Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Não sei viver sem o teu sorriso Sorri pra mim Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Não sei viver sem o teu sorriso Sei que sou Imperfeito Sei que sou Meio deslocado Sei que sou Deste jeito Mas também sou O teu namorado Sorri pra mim Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Não sei viver sem o teu sorriso Sorri pra mim Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Sorri Sorri porque me fazes bem Sorri porque me convém Sorri só porque sim Sorri só porque sim E porque não Não há razão pra não sorriso Sorri pra quem te ama Esse sorriso mantém Acesa a nossa chama Entre a bala e dá-lhe mais Nesse sorriso mais Até não mais O som brilha lá fora E só ficar a tua luz E só ficar a tua luz Que iluminou os dois Há clichês que não vale a pena Deixar pra depois Sorri pra mim Oh, 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 oh Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Não sei viver sem o teu sorriso Sorri pra mim Oh, 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 oh Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim É na palma da mão Não sei viver sem o teu sorriso É na palma da mão 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 Oh, oh, oh Sorri pra mim Oh, mostra o teu sorriso Sorri pra mim Não sei viver sem teu sorriso Sorri pra mim Mostra o teu sorriso Sorri pra mim Essa razão pela qual Mostra o teu sorriso Eu também sorrio Sorri pra mim Mostra o teu sorriso Sorri pra mim Vou melhorar Vou, vou, vou Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Do, 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 do